Música Meu nome completo é Leonardo de Oliveira O senhor Leonardo nasceu onde? Eu nasci no bairro Santa Agostinha, aqui em Mendoza, em Rascão E a data? É 31 de 3 de 54 31 de 3 de 54 Como que era lá o lugar que o senhor nasceu? Lá é um bairro, é roça, é um bairro Um bairro que para você encontrar um vizinho tinha que andar Andar na santinha mesmo Encontrar uma casa Lá eu vivi a minha infância lá na roça Eu vim morando na cidade já depois de Depois de uns 22 anos que eu vim na cidade Mas até os 22 anos eu morava no sertão E a atividade sua lá qual era? Lá é mexer com um gado, tirar leite Mangueira, né? Tirar leite O serviço que eu conseguia era esse Trabalhar na enxada Arrar sapatos, tirar leite Tratar dos gados É isso que eu fazia Tá Seu Leonardo, qual foi o seu primeiro contato com a Folha de Reis? Primeira vez que o senhor viu? Olha, a primeira vez que eu vi a Folha de Reis mesmo Eu ainda era bem criança, sabe? Eu era um molecão Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos Eu ainda me lembro ainda Quando passou na minha casa, na roça Mas eu já nem me lembro mais o lugar que é Porque faz tanto tempo que eu não me lembro mais Aí eu lembro que passou uma folha Meu pai abriu o portão Eles entraram, cantaram E foram embora Aí depois que eu vim Conhecer a Folha de Reis Depois que a gente começou a nossa aqui Sabe que a nossa folha começou No ano de 1992 92, certo? Então já está fazendo o ponto É 22 anos mais ou menos Então a gente toca essa folha Quando o senhor viu essa folha a primeira vez Você tinha 12 anos, o senhor falou, mais ou menos? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos Doze O senhor lembra o que o senhor sentiu? Olha, na época a gente era bem criança A gente sentiu Eu achei muito bonito, muito legal A gente sentiu sim Bastanta emoção até Mas a gente era moleque Não tinha visto aquilo Mas sentiu um pouco de medo também Dos palhaços Mas a gente gostava muito Porque das violas, das sanfonas Que os caras tocavam Porque naquele tempo a folia Era bem mais bonito que agora Porque eles tinham pumas, caixas Violinho, tinha tudo Então era bem mais bonito que agora Agora a nossa aqui principalmente Só tem acordeão Viola, violão e uma caixa só E essa folia de vocês Como é que ela se chama? Aqui é a folia de São Vicente de Paula E da São Geraldo Como é que ela nasceu? De quem foi a ideia? Quem é que começou? A ideia nasceu da gente Nasceu de mim e do seu José Geraldo Que é o mais antigo da folia A gente participava de um grupo de Vicentino A gente trabalhava com o Vicentino E a gente então colocou na cabeça De formar um coralzinho da igreja Para cantar na igreja Certo? E a gente foi pegando as musiquinhas Mais fácil e formando um coralzinho Aí quando chegou em dezembro Veio a ideia de formar um grupo de fluir de reis Aí a gente juntou o pessoal do grupo mesmo E o pessoal do que era Vicentino E conseguimos formar um grupinho Comecei a cantar Começamos cantando A primeira música que a gente cantou Na folia de reis Foi aquela música do 25 de dezembro É uma música bastante conhecida, né? É Então foi a primeira música que a gente cantou Na folia de reis Eu até gosto muito daquela música Quando a gente emociona um pouco Porque é uma música que nunca vai sair Do cantamento da gente Nunca vai dar lembrança O senhor consegue cantar um pedacinho Sozinho agora ou é difícil? É, eu acho que sem a viola Não sei, não se sai Mas eu posso cantar Aquela música 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Daí entra o refrão, né? Que é o grupo Que é o grupo A gente tá cantando e repetindo de novo O meu nome O meu nome é assim Aí deixa eu ver se eu consigo lembrar Acho que eu não lembro não Deixa eu ver Os três reis Quando souberam viajaram sem parar Cada um levar um presente Pro menino Deus saudar Assim Aí depois é do refrão Então O refrão já entra numa altura mais alta Eu acho que eu não consigo mais lembrar O que é A gente tem aquele costume de cantar A partitura? É, a partitura Tá certo E o senhor Leonardo Então Eu só tava contando ali Da formação, né? Da folia E aí Onde é que vocês foram buscar a informação Das músicas, né? Dos instrumentos Do que que Como que se tinha O que que tinha que ter numa folia? Então É o que As músicas A gente pegou Seguiu com essa música 25 de dezembro Aí depois eu fui procurando CDs pra contar, né? E consegui achar Um CD Que tinha as músicas De folia de reis Então Através dessas músicas A gente foi formando Um grupo, né? Mas E tem alguma também Que Os amigos da gente fez Tem alguma Que lá a gente tá cantando mais Que já é muito antiga Então A gente já nem tá cantando mais Por que que não canta as antigas? Porque É muito antigo O pessoal já quer mudar um pouco, né? Quer mudar o ritmo A gente não Aí o grupo já não quer mais Cantar essas músicas Muito antiga A única música mais antiga Que a gente canta É essa aí É 25 de dezembro Tem uma música Que se chama Nascergali Que é o hino Da folia de reis Então A gente vai seguindo Sempre renovando A música Tá certo Então O que que tem que ter Numa folia de reis Pra falar Essa folia de reis É completa O que tem que ter Primeiro É o acordeon Que é o acordeon A viola Que é o principal Da folia de reis E o violão O cavaquinho Também Que é o principal Também É o pumba A caixa Também tem que ter E o violino Mas nós infelizmente Nós não temos O tocador de violino Certo Nós tinha um Que tocava com nós O senhor Zé Mas morava lá No Nobrezonte Mas agora Ele não toca mais Com a gente É o que tem que ter E na folia de reis Como você vê Tem os maromos Os palhaços E tem o significado Das fitas Aquelas fitas Que tem penduradas Aqui na bambira Se o senhor quiser pegar Pode pegar Essas fitinhas aqui Então é o significado Das fitas Tem gente que não sabe Pra que Que tem essas fitas Cada uma dessas fitas Tem um significado E na viola Também tem que ter Essas fitas Certo? Na viola Tem que ter Essas fitinhas Que era Que ela pegou A azul marinha Que o significado dela É a Virgem Maria O azul claro E o azul escuro O significado dela É São Gonçalo Que é protetor Dos violeiros Certo? E a fita vermelha Que é Que é Que é Acho que é O significado dele É a mir Que Jesus É que os reis levavam E aí vem a rosa Aquilo XC Que é o significado É São José Certo? Então tem tudo isso daí E na sua folia Não tem aquela coisa Das pessoas amarrarem Uma fita Pra pedir alguma coisa Pro Santo Reis? Tem, tem Essas uma daqui São Essas fitas Dentro de cada A pessoa faz um pedido Pra Santo Reis E aí eles colocam Uma fitinha dessa Aí vão colocando Essas fitas Assim Essa daqui Ela é do Parque da Cidade Ah, é do museu Né? Então todas essas O que tem aqui É o que o pessoal coloca Pra fazer seus pedidos Certo? E essas fitinhas A gente não pode tirar Né? Porque é um pedido Que foi feito E ela tem que permanecer Na bandeira Certo? Agora Essa coroinha aqui Essa aqui A pessoa põe A minha aqui É uma coroa Mas pode pôr também É um divino Um pombinho Que significa paz Né? Essa Os três reis Antigamente Quando A folia de rei andava Encontrava com uma outra folia Uma outra folia Os caras faziam pergunta Certo? Porque Se tivesse sem os três reis A nossa tem os três reis Nós já temos O pessoal que faz O papel dos três reis Mas se não Antigamente Se não tivesse os três reis O que que ia acontecer? Os caras perguntavam Fazer pergunta Cadê os reis? A sua folia não tem reis? A gente tinha que saber Responder, né? A gente tinha que falar Não, os três reis mesmo Tá na bandeira Porque na bandeira Tem que ter Tem que ter A figura dos três reis Agora a nossa Eles já não vão fazer Porque a nossa Tem os três reis Certo? A nossa tem os três reis Tem a estrela Tem a estrela da guia A estrela da guia Ela anda separada Da bandeira A estrela da guia Ela vai na frente Porque quando Jesus Andava com o mundo Quem levou os reis Até Jesus Foi a estrela A estrela do oriente Se fala Então A nossa tem tudo Tem a estrelinha Tem a Os três reis Tem tudo E a vez Quando Tem uma menina No dia A gente coloca Tem o anjinho Dois anjinhos Lá na partidária A gente costuma Arrumar Os menininhos Para vestir E os palhaços O senhor chama de como? Palhaço É marungo Marungo? Marungo Tá E como é que escolhe Os marungos? Aí Vai depender Da pessoa Que queira Vestir Aqui Que é minha filha Porque nós não temos Uma pessoa adulta Que queira vestir Porque não é Difícil achar uma pessoa Que queira vestir Porque é muito quente É cansativo A minha filha Ela está vestindo Ela vai vestir Mas ela não quer Eles vão crescer E aquecer E a gente vai ter Que arrumar O outro Para colocar E as funções Dentro de uma folia Como é que chama E quem faz o que Na sua folia As funções Não As funções O que mais O que mais trabalha Que tem função Na folia de rei É a gente Eu no caso meu Que eu sou vocalista Ou sou mestre Que fala Mestre que fala Que eu ainda Não entendo bem De mestre Que eu estou sendo Que eu peguei O lugar da dona Leonil Dela Na verdade Que eu comecei a cantar Desde quando começou a folia Então acho que na verdade O mestre Tem que ser eu mesmo Porque É que sempre cantei Na frente E se eu não toca nada Oi? Se eu não toco no instrumento Toca viola Toca viola? Toca viola Mas então O senhor pode buscar viola E cantar pra gente Não pode? Sozinho? Tá Depende Quer buscar agora lá? Vou navegar Então tá bom Eu vou filmando aqui O preserve Eu vou cantar pra você Um pedacinho Da música Na chegada Que a gente Tuma cantar Ou indo Do canal da polícia Mais ou menos assim É Amém. Na chegada dos três reis, ai, ai, na sua bela morada, ai, ai, na chegada dos três reis, ai, ai, na sua bela morada, na sua bela morada, ai, 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 ai. De longe nós avistamos Uma cruz abençoada De longe nós avistamos Uma cruz abençoada Uma cruz abençoada Recebeu nossa bandeira Deus santo abençoada Recebeu nossa bandeira Deus santo abençoada 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 E as outras funções Tem aquela que faz aquela voz fininha Como é que chama? Tem o contramesso Sendo que no meu caso Eu não tenho o contramesso Porque não consegui achar um companheiro Para fazer a segunda voz Então eu faço essa voz Sozinho na frente E o grupo entra com a voz dele Aquela voz mais aguda Então aí tem uns dois que fazem aquela voz mais fina Mas nós não dá falta um Porque tem a primeira, a segunda e a terceira voz E nós não estamos tendo a terceira voz Porque o homem que faz para nós A terceira voz Ele está doente Não está Podendo participar Quem é que convida vocês Para visitar as casas? Olha, quem convida São o pessoal das casas O pessoal que quer Eles me ligam aqui para mim E falam Eu quero que o senhor Dá para o senhor Eu quero vir cantar A Folha de Rei da minha casa A gente não pode dizer não A Folha de Rei É uma coisa que Se a pessoa pedir para a gente Na casa dele A gente tem que ir Certo? A gente não pode negar Não pode dizer não Esse mesmo nós já temos bastante casas para cantar Que já pedi Já ligaram Ainda tem muitos ainda que vão pedir Porque o ano passado nós fizemos visita em 64 casas Nossa 64 casas E aí é É bastante cansativo Ano passado não é canção Ano passado não é canção Mas é uma benção É uma benção A gente recebe benção A gente recebe graça Porque é tudo que manda É a fé Se a gente tem fé Se a gente acredita A gente alcança a graça Eu mesmo graças a Deus Eu tenho alcançado Certo? Eu tenho alcançado A gente tem bastante graça Diz tantas vezes Tem pessoas que às vezes falam Que é brincadeira Mas não é brincadeira É uma coisa séria A gente vai nas casas da pessoa Não é reza o texto Canta Aí fica a critério da pessoa Essa pessoa que também Não quiser que reza Tem que dizer que canta Só a gente canta só A gente canta lá Uma meia dúzia de musga E vai embora Mas geralmente Eles querem que reza Pelo menos o mistério Do texto na casa deles Então o ano passado foi assim A gente tinha Tinha dia à noite Que nós pegávamos Cinco casos de uma vez Então nós rezávamos Um mistério de cada casa Terminava o mistério Saía para outra E assim a gente Chegava até no quinto mistério E vocês fazem improvisação também? Como assim É assim na hora que chega lá Vocês cantam as músicas conhecidas Ou inventam na hora? Não A gente canta O que a gente já conhece Por causa que o pessoal Não consegue Se inventar uma música na hora Não consegue depois Exponder a segunda voz Então quando a gente canta Em dupla Que tem A segunda voz Daí dá Mas não tem Não tem como Que o pessoal Daí se perde tudo Tá certo O senhor fez alguma promessa Para Santo Reis Ou não? Ainda não fiz ainda Ainda não fiz Mas eu A coisa Que eu tenho vontade de fazer É uma festa de Santo Reis Aqui no Miguel Esse é o meu sonho Mas por enquanto Eu não consegui Realizar meus sonhos Mas eu tenho fé Que se Deus quiser um dia Eu vou realizar Muita gente doente Chama Vocês para cantar? Chama Principalmente Aqui No Asilio Santana No Asilio de Santana A gente já foi Vários anos ali cantar Mas aí É uma coisa Que dói No coração do Jerem Porque você vê Aqueles velhinhos Que estão na cama Sentadinhos Outros que estão Deitadinhos ali E eles pedem Para a gente cantar A gente canta E eles começam a chorar Daí a gente acaba chorando Também Que bate aquela emoção Na poção da galera Então é meio difícil Cantar Para os velhos Que a gente tem É tão diversão Mas é gostoso No mesmo tempo Que é difícil É gostoso Chega na hora Parece que Deus Dá força A gente consegue Imagina É Senhor Leonardo Qual que é o período Do ano Que vocês vão visitar As casas Tem um período certo? Olha O período certo Mesmo É do dia 24 Até o dia 6 de janeiro Mas a gente Como pega Como tem bastante Casas que pedem Para ir Se nós for cantar Do dia 24 Até o dia 26 Não dá tempo De atender todo mundo Então ela já começa Que nem eu Aqui a minha Já começou Foi quinta Quinta Foi Começou dia 10 Que nem porque Na verdade Eu queria começar aqui Na minha casa Porque tudo As coisas ficam aqui A bandeira fica Tudo fica aqui Então eu queria começar aqui Mas não deu Por causa do meu trabalho Então daí Ele já tinha marcado lá A gente foi lá Cantou lá E hoje A gente vai cantar aqui E depois Nós vamos seguir Pela Lufascava E vai até que dia de janeiro? Ah, nós vamos até o dia 31 De janeiro Dia 31 Nós cantamos na última casa Mas esse ano Como já tem um pedido Para o dia 28 de fevereiro Nós vamos cantar Até o dia 28 de fevereiro Vamos cantar Certo? Aí nós vamos Na última casa Vai ser dia 28 de fevereiro Na casa De uma mulher Que pediu para a gente Lá no Jaguari Lá no Floral E vocês Vocês cantam à noite É isso não? Por causa do trabalho É mais a parte Assim Quando é medicimão É à noite E vocês recebem Algum dinheiro Para isso ou não? Não Nós não recebemos nada Às vezes Quando a gente sai longe A gente pede uma ajudinha Para a pessoa Na condução Porque O pessoal Às vezes Não tem dinheiro Para pagar a condução Então a gente pede uma ajuda Só na condução Mas nós não cobramos nada Vocês não cobram Mas às vezes A pessoa que é visitada Não quer pagar? A quem quer dar Assim uma oferta Dá Certo? Porque a pessoa pode dar O que ele quiser Ou É um mantimento Um quilinho de arroz Um quilinho de feijão Quando a gente faz A festa no final Da polícia de reis Então daí A gente sai pedindo Eles dão O pessoal dá mesmo Eles colaboram Mas como nós não fazemos a festa Então nós não pedimos Ah vocês não fazem a festa? Não Nós não fazemos Porque o primeiro ano A gente fez Mas depois Descontrolou tudo Não deu para fazer mais Então para a gente fazer a festa A gente tem que conseguir o padre Para fazer uma missa No final Aí depois tem que ter Um lugar certo Apropriado Para fazer o almoço Porque vai bastante gente O almoço de graça Vai bastante gente Porque geralmente Eu falei de reis As casas que Que a gente canta É os que dão As ofertas para a gente Então a gente Não gasta Não tem despesas Se for para a gente Fazer um almoço Um jantar Não tem despesas Porque eles dão É doação Mas aí no caso nosso Nós não pedimos Porque nós não fazemos a festa Então Mas só canta E reza o feijo É só Aí a pessoa dá Se a pessoa quiser dar Uma oferta Dá para a gente Comprar A linha com os instrumentos A sanfona Então a gente Usa o dinheiro Para montar Essas coisas E as coisas Da folia bandeira Tem que ficar Num lugar especial Como que é? A bandeira Ela fica aqui Na minha casa Eu tenho O canudinho De guardar ela Depois que termina tudo Enrola bem arradinho Coloco dentro do canudinho E guarda ela Para não pegar A polícia Essas coisas Aí só vou tirar No outro ano que vem No final do ano Tá certo Mas aí quando chega Na sua casa O senhor faz Um ritual Alguma coisa Ou não? Não, não faz Quando a gente Canta na última casa A gente vem Já guarda ela E aí é só No próximo ano A gente vai tirar De novo Tchau Tchau